Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos aqui atualizar informações dessa situação toda De Débora Nascimento, José Loureto e ela reapareceu, é galera, mas o pessoal aí andou comentando Bom, vocês vão saber já já o que, antes de mais nada peço vocês se inscreverem no canal Sempre falo que mais de 80% passou por aqui e se esquece e não, dessa vez, não se esquece e deixe o seu like O que aconteceu foi o seguinte, a atriz participou de um shooting e ela foi embaixadora da marca Ox Cosméticos Isso aconteceu em São Paulo, ela apareceu sorridente no vídeo e acabou deixando a amostra às suas mãos E um detalhe chamou bastante atenção, a aliança que não estava Ela acabou compartilhando um vídeo em seu Instagram, no qual disse o seguinte Oi pessoal, estou aqui em São Paulo fazendo as fotos de shooting, as filmagens e tudo de bom Vocês vão adorar, está tudo sendo feito com muito amor e carinho, disse ela E o que chamou a atenção foi a aparência dela, ela apareceu realmente mais magra e bastante abatida Foi o que a galera acabou aí comentando ao ver o vídeo e ao ver as fotos Mas também, pessoal, normal, essa separação, essa confusão toda que aconteceu Quando você se separa, briga com seu marido, esposa, namorada, enfim Já é uma confusão mental, a pessoa acaba emagrecendo Outras também engordam, sai comendo feito louco, acaba engordando Mas a maioria das pessoas acaba emagrecendo por conta de tristeza E imagina no caso dela aí que teve essa repercussão nacional Essa confusão E também temos informações aqui de que ela irá viajar neste carnaval E aqui sabemos aí para longe do país Que vai ficar bem longe disso tudo São informações aí que tivemos quentíssimas Então estamos aqui atualizando isso tudo para vocês ficarem por dentro do que acontece nesse caso E ainda falando sobre esse assunto O clima está insuportável nas gravações da novela Sétimo Guardião Ao que se sabe, José Loureto, Marina Rui Barbosa e Bruno Galhaço Não estão conseguindo mais trabalhar juntos Bruno e Marina, ao que sabemos, segundo fontes da Rede Globo, não se falam Ela também não quer nada com José Loureto Nenhum tipo de conversa, absolutamente nada, além da parte profissional, claro E o mesmo também alegou que queria se afastar da novela Para tentar salvar o seu casamento Mas, ao que sabemos, ele não foi liberado Informações também que temos é que Bruno Galhaço não estaria nada feliz com seu personagem E também disse que não há clima para voltar a gravar Em conversa com amigos, ele disse que estaria insuportável todo esse climão Para eles poderem realizar a novela É, galera, são as informações quentíssimas que temos aí disso tudo E vocês, hein, comentem aqui o que vocês acham disso tudo Deixa a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo E eu também vou falar assim Olha só, galera, eu acho o seguinte Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Tudo bem, a coisa é chata, é séria Mas temos que deixar o pessoal em casa e o profissional separados Eu acho que essa galera não está conseguindo administrar muito bem Até porque na vida mesmo fazemos isso Ué, se estamos aí numa farmácia, numa padaria A gente vai largar tudo, vai deixar tudo para lá Não é bem assim, né, a gente segue Tem que trabalhar e acabou, ok? Vocês concordam comigo? Descordam? Deixem aqui a sua opinião Deixem seu like e se inscrevam no canal Notícias dos Famosos Aqui no canal Hot Notícias